Tu acha realmente que tem como ganhar essa batalha? Porque a gente explica pras pessoas, a gente fala todo dia, todo santo episódio, a gente explica que o Banco Central tá roubando elas. E as pessoas não se importam, Hélio. Elas não se importam. Você precisa ter paciência e ter alguma confiança ou fé de que o seu trabalho vai dar resultado. Você não vai ver imediato. Não é assim que funciona. E como eu passei por isso, eu sei que funciona assim. Dá resultado. Leva tempo. Tem caminhos tortuosos, mas leva tempo. Você tá falando nos últimos 100 anos, a gente só andou pra trás? Mas depende muito da foto inicial, do momento inicial que você escolhe. Se você escolhe, por exemplo, o fim do século XIX, não tem a menor dúvida. Se você escolhe depois, logo depois da Segunda Guerra Mundial ou mesmo logo depois da Grande Depressão o jogo já começa a ficar talvez equilibrado. Nem piorou, nem melhorou. Você teve lá o New Deal nos Estados Unidos Estados Unidos, a Europa devastada por guerras e por ideias totalitárias, seja do nazismo, fascismo ou socialismo. Meu Deus! Cruzes, né? Não queremos eu acho que nisso a gente melhorou. Então, se você tirar aquela foto, a gente tá melhor. Aí, se você comparar com a década de 50 talvez a gente esteja um pouquinho pior. Mas se comparar com a década de 70, a gente melhorou muito. A década de 70 foi uma década completamente alucinada de controle de preços, de inflação descontrolada no mundo inteiro. E ainda a guerra, fim da guerra do Vietnã e mais outras. Então, veja... 71, 71, né? É, com o fechamento da janela do ouro, ou seja, o abandono final de qualquer resquício de algum lastro pra nossa moeda, né? De algum lastro, vamos chamar privado, pra nossa moeda, virou só moeda estatal, governamental emitida com seu próprio livre-arbítrio. Isso não foi positivo, deu problemas, mas se você olha o mundo de hoje, que é um mundo social-democrata, não há menor dúvida, é um mundo da mixed economy, como dizia o Mises, não é nem o socialismo, nem uma economia de mercado. Existe um respeito relativo ao sistema de preços e aos mercados, as pessoas podem comprar e vender, podem estabelecer empresas, cheio de restrições, com burocracias, intervencionistas e reservas de mercado, mas existe algum respeito à economia de mercado. Por outro lado, existe um dirigismo de cima pra baixo, em relação ao que cada governo, cada povo acha que tem que acontecer por meio de apertos de botões no Congresso Nacional ou no Parlamento. Então, é uma mixed economy, é uma economia mista, que, ao contrário do que alguns acreditavam, é como se fosse um equilíbrio de Nash. Não tem nada que impeça de continuar nessa economia mista, como alguns achavam. Não, se você chegar ao próprio Rai, se você já está na mista, esse negócio inevitavelmente vai para o caminho da servidão, você vai parar lá do outro lado. Não, nem para um lado, nem para o outro, mas hoje há uma convicção que a gente não quer ir para o socialismo e comunismo, acho que no mundo inteiro. Eles passaram a falar o seguinte, não, cara, para lá a gente sabe que eles, que eu chamo esquerda, extrema esquerda, falou, cara, podemos até continuar, mas aquilo o pessoal não vai topar. Vamos aqui fechar um deal aqui na social democracia esclarecida, cheio de intervenções e coisas. Então, a gente está nessa situação. Agora, se você olhar de uma forma mais fragmentada, alguns países avançaram bem, mesmo nessa média mundial, e outros regrediram bem. Então, você vê, sei lá, Chile avançou bem. Eu acho que os Estados Unidos têm piorado, alguns países da Europa melhoraram, acho que a Suíça está bem. Se você olhar a Ásia, porra, bilhões de pessoas saíram do socialismo para esse, desculpa os termos, cagalhão, da economia mista. Então, cara, isso, na margem, é uma melhora estúpida, que deixa todo mundo mais rico e mais livre, em certo aspecto, livre no sentido de você ter mais escolhas, mais possibilidades de emprego, mais possibilidades de consumo. Isso afeta a gente também, como vocês sabem. Nós vendemos para a China. Se eles não tivessem feito isso, a gente estava muito pior do que hoje. Então, Paulo, apenas para passar, para tentar tirar um pouco do teu pessimismo, de que é possível o avanço, mas não é fácil, leva tempo e exige muito trabalho.